O segundo dia do ano foi de Calmaria, em Londrina. Teve turista que aproveitou o momento para visitar um dos principais cartões portais aqui das cidades, que é o Lago da Pó 2, né? Já outras pessoas foram passear no shopping com a família e amigos. Foi a primeira segunda-feira do ano, cinzenta, sem graça e preguiçosa, com comércio de rua e repartições públicas fechadas. Mas ainda assim, era possível encontrar pessoas passeando pelo calçadão. Este casal veio de Santos para passar o fim de ano em Londrina. Eu olhando a brisa, nós não somos daqui, é de Santos. Então a gente está admirando. Nem sabia que estava fechado. É, o que aproveitou foi só a loteira que está aberta, né? Mas o começo está todo fechado. O Lago Igapó 2, um dos principais cartões postais de Londrina, foi o lugar escolhido por quem veio de fora visitar a cidade. O José está recebendo o Amigo de Minas Gerais. Já percorreu vários pontos turísticos de Londrina e decidiu trazê-lo ao lago para passear nessa segunda. A visita foi registrada com foto na cabine inglesa. O Josiel gostou do que viu. Muito bonita. A cidade das mais lindas que eu já vi até hoje, viu? Estive aqui no Réveillon. Estava bonito na virada. Hoje, é bom de chegar. Vou olhar como está o movimento. Exploramos aí o centro, já fomos na catedral, já fomos lá no museu que estava fechado, mas a gente já deu uma conhecida melhor lá e descemos para cá. Nos shoppings, corredores cheios de gente e algumas vitrines indicando o início das grandes liquidações de janeiro, com descontos de até 70%, principalmente em lojas de vestuário. E para quem não tinha intenção de comprar nada, só o sorvetinho já avaliu o passeio. Está fazendo aniversário, a gente veio passear com ela. Aproveitando para conhecer a cidade também, né? Eu sou de Guarapava. Olha só, o que você está achando de Londrina? Estou gostando. Bem legal. E para os dias tediosos, como este, 2 de janeiro, muitos londrinenses têm procurado mexer um pouco com a imaginação, uma pitadinha de ficção. E uma alternativa são as salas de cinema. Este cinema aqui, por exemplo, tem 5 salas com 4 filmes em cartaz. Avatar escolheu cinema que faz tempo que a gente não vai, né? É sempre bom uma folguinha assistir um filme.